Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Sara Fernandes e sou fisioterapeuta no Homes Play Seterjo. Hoje, trago-vos algumas dicas sobre mobilidade e exercício na gravidez. É fundamental para adotarmos um estilo de vida saudável, percebemos quais os benefícios. E os benefícios são vários, nomeadamente no que diz respeito ao controle de situações de stress, ansiedade e depressão que possa surgir nesta fase. Depois, na diminuição de desconfortos musculoscléticos e também pélvicos que possam surgir, como por exemplo a dor lombar e alguma fragilidade pélvica. No próprio crescimento e desenvolvimento do feto e na facilitação do trabalho de parto, assim como no controle de uma possível e um aparecimento de uma possível diabetes gestacional. Vou exemplificar-vos alguns exercícios que serão fundamentais, seja a nível de mobilidade e do próprio sentir o que é a contração do nosso pavimento pélvico. Agora, numa pretende mais prática, vamos passar a alguns exercícios de consciencialização de contração do pavimento pélvico. Muitas mulheres referem que não conseguem perceber-se do que é a contração deste pavimento pélvico. Então, vamos passar à exemplificação. O ideal é fazermos numa cadeira pela própria posição. Será mais fácil a mulher perceber que músculo está a contrair do seu pavimento pélvico. Então, vou pedir-vos para se sentarem numa cadeira. Se conseguirem arranjar um suporte para os pés em que o joelho fique ligeiramente acima da anca, perfeito. Para o pavimento pélvico estar um bocadinho mais exposto, é fundamental que a mulher se incline ligeiramente à frente, apoiando o antebraço nas pernas. E desta forma, temos o pavimento pélvico mais exposto. O movimento a executar será de ascendente e para dentro, como se a mulher quisesse suportar o bebê com o seu pavimento pélvico. E relaxou. E quando relaxamos, há uma distensão do nosso abtómago. Contraímos. Movimento para cima e para dentro. E há uma ligeira contração abdominal. Relaxamos. E voltamos a contrair. E relaxamos. Tendo nesta posição a consciência da contração do pavimento pélvico, vamos para a posição ideal. Vamos sentarmos sob os nossos isquiel, os ossos mais inferiores da nossa bacia, mesmo em cima das nádegas, apoiamos as mãos, respiração tranquila e lenta. E vamos realizar um movimento para cima e para dentro, em que nas águilas vão notar que a vossa barriga vai encolher e relaxou. Vamos para cima e para dentro. E relaxamos. Podemos contrair e relaxar ou podemos suster a contração. Contraímos. Contraímos. Aguentamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E relaxamos. Voltamos a inspirar. Movimento ascendente e para dentro. Contraímos, sustemos, respiração normal. 1, 2, 3, 4, 5. E relaxamos. Podemos ir aumentando também o grau e o período de sustentação. 5, 8 segundos e assim sucessivamente. Depois, podemos trabalhar também a nível da mobilidade da nossa bacia. E vamos fazer um exercício que é o exercício de báscula. Ou seja, vamos crescer pela cabeça e aumentamos a nossa lordose lombar. E depois, fazemos o movimento oposto, sem perdermos o alinhamento da nossa coluna vertebral. Crescemos, aumentamos a curvatura lombar e reedificamos a curvatura lombar. Como se quiséssemos que a coluna ficasse direitinha. Imaginem sempre que está em um livro em cima da cabeça. E voltamos. E crescemos. E voltamos a reedificar. Também podemos, nesta posição, contrair as nossas narvas, os nossos glúteos. Apertamos uma narva contra a outra e relaxamos. A contração do pavimento pélvico pode ser feita em diversas posições e mesmo no vosso dia-a-dia podem fazer, tanto de pé, como sentados, como deitados. Esta será a melhor posição para uma fase inicial. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Até sempre. Obrigada.